Novo desafio, você consegue deixar o like antes que o Sonic vire o Super Sonic do filme? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Finalmente, depois de meses, foi lançado o novo Sonic Movie Experience no Roblox, com muitas novidades. Se curtir, inscreva-se para mais. Hoje eu quero mostrar pra você, galera, uma mega atualização que aconteceu aqui, ó. Tá vendo? Tá falando? Tá leia aqui a descrição. Eu vou dar uma traduzida aqui, só pra dar a casa de barato e nada, pra todo mundo entender, ó. Sonic Movie Experience, atualização, deixa eu descer aqui, ó. O que veio adicionando nessa última edição? O jogo está atualmente em fase de teste e pode haver bugs. Assim que a tradução for totalmente lançada, os locais das Esmeraldas provavelmente mudarão. Obrigado por jogar. Robotnik espalhou a Esmeralda do Caos. Cara, finalmente, eu tinha falado pra vocês isso. Todo jogo de Sonic devia ter essa pegada de espalhar a Esmeralda do Caos e a pessoa ter que achar onde tá toda a Esmeralda do Caos, tá ligado? Isso que deixa o jogo bem mais rejogável. Anteiramente, Sonic Movie Experience. Ué, por que que... ué... Não entendi, mudou o nome do jogo, eu não tô percebendo. Sonic Movie Adventure. Ah, não tinha percebido, mano. Olha, que legal. É, agora pode ser adicionado mais personagens, né? Deixa eu ver, ó. Atualização. Correção de bugs, novas interfaces de usuário, ajuste de mecanismo, Charles Emerald, Tails and Knuckles badge. É, pra quem já tinha... É novo Tails and Knuckles ou é outro? Ah, atualizações intermitentes em andamento, novos personagens, novo Green Hill, outras atualizações de bugs. Ah, site do jogo, ah, sei que é o de baixo do que já tinha antes. Aqui atualização, aconteceu há 4 horas atrás, esperando segunda-feira aí, só falei cidade. Deixa eu dar um bisu pra ver as bad aqui. Ah, isso aqui já tinha. Aí tem um novo Knuckles, aqui tem um novo Tails, todas as Esmeraldas do Caos separadas, agora não é só aquele balaio lá, com todas as Esmeraldas, agora é separado. E aqui tem, você coletou todas as Esmeraldas do Caos, desbloqueou o Super Sonic. Olha que da hora, mano. É, eu já tinha o Super Sonic, na verdade, né? Mas vamos entrar lá agora, pra ver o que tem de novo, e se mudou muita coisa mesmo. Aí, galera, entrei aqui. Essa parte aqui, pelo menos, é igual de antes, né? Sonic Movie Adventure. Na verdade, mudou, porque agora tá Adventure, né? Vamos dar um bisu aqui. Ele vai dar a introdução, ó. Mudou a logo do jogo também, ó. Olha que legal, mano. Não abisu. Ó, tem um robô do Robotnik aqui já, ó. Ah, embaixo aparece a Esmeralda. Olha que legal. Mano, achei o jogo um pouco mais escuro. Por que que tá escuro desse jeito? Deixa eu dar um bisu aqui, Selector. Ah, eu não tenho três personagens? São três? É o Tails, o Knuckles e o Super Sonic, ó. O resto eu tenho. Deixa eu dar um bisu aqui, vou pegar o Shadow. Ah, o Shadow tá perfeitinho, ó. O Shadow tá aqui, boladão, ó. Dando os desarm, muito louco. Deixa eu ver aqui. Os VIPs, os VIPs são normais. Então, você pagando, você tem esse personagem. Você quer mudar alguma coisa. Mas não. Ó, os VIPs eu já tenho. Aqui já é padrão. Agora, uma dúvida. Todos os Esmeralda do Caos vai tá só em Green Hill? Ou vai tá em outros mapas? Deixa eu ver os mapas. Cidade, montanha, floresta e Mushom. É, pelo menos isso aqui não mudou. Deixa eu dar uma voada aqui, ó. Cara, Green Hill pra mim tá a mesma coisa. O que que mudou em Green Hill? Que eu não tô enxergando. Deixa eu dar um bisu aqui em cima. Ah, é, pra mim tá igualzinho, mano. Não mudou nada. Não entendi muito bem o que eles falaram isso aqui, não. Deixa eu descer aqui, galera. Eu vou entrar aqui, ó. Vou, vou aonde tem as Esmeralda do Caos. O que que tem ali agora? Ah, não. Tem um negócio aqui ainda. Ó, coletar todas as Esmeralda do Caos. Mas você não coleta agora, né? Agora tá separado entre regiões aqui. Deixa eu dar uma bisu. Mano, agora... Ó, um lugar que eu acho que deve ter é na caverna aqui na direita, onde é Green Hill, ó. Cara, eu quero saber se eles espalharam durante o mundo. Aqui, ó. Caverninha que tá aqui, ó. Ó, aqui tem um trampolim agora. Não tinha antes. Aqui, ó. Deixa eu ir devagar. Desce. É, aqui era um bom lugar pra colocar, pô. Cara, que legal se eles colocaram em outros mundos, mano. Não tá só aqui. Aqui em cima também seria um lugar bom pra colocar. Uma Esmeralda do Caos, pô. Brincadeira. Deixa eu dar mais uma volta por aqui. A cachoeirinha. Um aqui em cima da cachoeirinha. Um naquela parte do lado ali, ó. Aqui. Tomara que não seja uma Esmeralda do Caos escondida, mano. Deixa eu ver ali a da... Do eliporto aqui do Tails. Hum. Aqui tá bem padrãozão mesmo. Cara, eu quero ir pra Mushroom pra ver como que tá lá. Ué, por que que falou que mudou o Green Hill? Se tá a mesma Green Hill. Eu não tô ficando maluco. Deixa eu ir pra Mushroom Planet. Deixa eu dar um zoom aqui, ver como que tá pra cá. A Bad do Tails e o Knuckles é a mesma, galera. Não mudou, tá ligado? Deixa eu pegar aqui. Hum. Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente aqui. Não. Tá a mesma coisa. Olha o cara subindo aqui por causa de quê? Ó, tem a caverna aqui. Que é só pra atravessar. Ó, o cara tá de Knuckles ali. Por que o cara tá de Knuckles? Ó, o outro é de Tails. O cara tá de Knuckles e Tails aqui. Deve ser porque é aqui que desbloqueia. Agora como, aí já é outros 500, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Ah, esqueci de ter uma parede invisível ali. Ó, tem um lago aqui, pá. Opa, eu caí fora do mapa. Olha, tem uma passagem ali que meio que faz você cair fora do mapa. Deixa eu ver. Tem um cara aqui. Cara, ruim que agora tudo que você bate, você perde a... Poder de voo. Ó, as áreas aqui. Mano, que da hora, mano. Mas não entendi por que que eu não tô achando o mais menor do caos. Ai, ó, um murcho, um quebrado. O que que tem aqui? Olha lá, agora, tipo, quando você bate no negócio, ó, ele bate e volta, ó. Olha lá, ó. Antes não tinha isso não. Antes eu conseguia atravessar as coisas. Agora meio que tem uma barreira nos itens, olha lá. Se eu bato na parede, eu bato e volto. Cara, tá, interessante. Não tem mais nada pra cá. Eu acho que as esmeraldas do caos não tá tudo em um balaio só, mas... Tá tudo escondido também? Brincadeira? Ó. Tem cara ali na caverna, ó. Deixa eu vir pra cá. E aqui? Aqui, ó. Grabs. Ah, a luva do Knuckles. Ah, a luva do Knuckles, galera. Sabia por que estranhando, porque tem muita gente parada aqui no mesmo lugar, pô. Tinha o Knuckles. Não, não é esse Knuckles, não. É o outro Knuckles. Agora tá o Knuckles liberado. Ah, agora tá ficando esfingindo de tarde, galera. Por isso que eu tava vendo que o outro lá tá escuro. Ah, uma esmeralda aqui. Oxi. Olha, rapaz. Nossa, que da hora, mano. Onde é que vai ser pra liberar as esmeraldas, galera? Caramba, uma esmeralda na frente do spawn? Acho que eu não tava conseguindo ver, porque eu tava justamente porque eu tava voando. Cara, será que tá espalhada durante todos os mundos? Calma aí, deixa eu só dar um bizu ali. Será que eu consigo visualizar ela de longe? Cadê ela? O spawn tá aqui e ela tá aqui. Deixa eu pegar um... Um... Um Hiper. Mas eu não vou pegar o Hiper não, mano. O Hiper é muito iluminado. Vou pegar o... O Super. O Super mais iluminado ainda. O Dark. É, o Dark não é iluminado, não. O Dark dá pra pegar. Cadê ela? Ela tá pra cá, né? Ah, meio que dá pra enxergar, ó. É só um pontinho vermelho, ó. Aqui tem um pontinho azul, ó. Mas é uma pessoa. Tá vendo aqui, ó? O pote vermelho ali, pá. Pra cá. Mano, o cara tá de Tails aqui. Então o Tails tá pra cá também. Ó, um é aqui atrás. Tá. Bloqueou o Knuckles. E o Tails tá onde? É sempre um item escondido, galera. Deixa eu ir pra outro mapa. Tá, esse aqui. Eu vou pra... Vou pra floresta. Floresta que tava cheio de... Segredo antes. Aqui, na verdade, eu acho que tinha o Baby... O Baby, mano. Na verdade, é o Baby Knuckles que tinha aqui. Deixa eu pegar o Dark. Por que que eu não consigo voar? Mano, o Dark não voa. Calma aí. Hiper. Ah, o Hyper voou. Deixa eu não, Bisu. Tem um ponto azul ali, mas é o cara. A montanha principal é aqui. Pra pegar o Baby Knuckles. Deixa eu ver se o negócio do Baby Knuckles tá aqui. Tá, ó. A máscara tá aqui ainda. Então tá suave. Ó, tem um spawn de energia ali. Na ilha, com certeza, vai ter uma esmeralda, mano. É o lugar que eu colocaria. Uma ilha um pouco afastada, onde você consegue ver a esmeralda do caos. Aí, qualquer árvore que você bate, ele vai cair, mano. Não tinha essa física antes, galera. É legal até se for ver. Pra você não ficar voando o mapa inteiro, tá ligado? Ó, nada, na verdade. Esse mapa aqui, pra achar a esmeralda do caos, vai ser... É um pouco denso, mano. Só pela distância que tem aqui de um lado pro outro, ó. Deixa eu ver... Cara, pior que voando, nem voando eu não consigo identificar nada, ó. Não é um ponto de luz diferente, ó. Aqui tem um ponto de luz diferente. Ou é só a porta? Não é só a porta Ó Nada Cara, aqui vai ser complicado Deixei pro mapicidade pra ver Eu vou passando durante eles aqui pra mostrar pra vocês como que é, galera Depois eu faço um vídeo específico Pegando todas as esmeraldas do caos Que eu acho que assim, em vídeo de rapidão Assim, não dá pra achar todas, não Você vai no máximo achar algumas, mano Não, não é teleporte, não É, o Dark Ó, tá aí, o Dark aqui voou No outro, oi, tá bichinho, o que é isso? Sacar bichinho, colocaram um negócio no meio da praça, mano Não sei se eu quero pra ficar no chão e tá bugado Deixa eu ver, na praça tem alguma coisa? Ah, na praça tem a rua A blue Ó, duas Eu tô achando que tá sempre perto do Spalma Ó, o Spal tá aqui E o Bogotá e o Esmeralto tá aqui Tá ligado? Deixa eu ver se tem outro, deixa eu ver o outro aqui Pra cá eu acho que não tem mais nada Na cidade dá pra ver de cima, mas na cidade também tem bastante detalhe, mano Isso aqui é ruim Ó, tem um cara ali Ó, tipo, daqui eu não consigo ver a Esmeralda Azua Consigo ver pequenininha ali, ó O tamanho que ficou Deixa eu ver, o último mapa é Snow Mountain Vamos lá pra Snow Mountain Isso aqui eu tenho que passar durante todos os mapas pra dar um bisu Um panorama pra mostrar pra vocês Mais ou menos Eu achei duas, mano Deixa eu ver aqui Dark Agora tem esse tema de dia e noite ainda Ficou legalzinho Nossa, ruim aqui que ficou escuro pra caramba Aqui tem um ponte aqui Tem um aqui Nessa parte de cima aqui, ó Tá aqui, os anelzinhos do Shadow Ó, aqui em cima Tem lá a cachoeira O que é aquilo? Não Vamos com a cachoeira Essa música eu gosto, mano Ó, um ponte legal pra colocar a Esmeralda do Caos é na cachoeira, galera Mas Ó, aqui em cima no topo da cachoeira Não tem não O ruim dessa parte de neve, mano É que tem muita caverna, mano Isso aqui eu acho que eu vou ter que pegar um Vou pegar uma versão do Hyper Porque dá uma iluminada também, ó Mas ele não consegue enxergar nada Ele é uma lanterna, mas ele não enxerga nada Olha isso Ah, tá amanhecendo Ó a caverna Eu tô vendo uma com pontinha azul lá na frente Mas eu acho que é uma pessoa Não, não dá pra entrar em caverna, mano Ó, isso aqui dá, ó Isso aqui é grandona Isso aqui já pega no caminho, já Olha um Um Kenyan gigante, mano Opa Ah não, é um fumaça Tem uma pessoa aqui Que não Não É, cara Vai ter que decorar onde tá as novas esmeraldas, mano E você pode ver que os caras falaram que pode mudar de posição ainda Onde estão as esmeraldas agora, né Vai ficar da hora, mano Ó, ali foi o caminho que eu peguei, na verdade Eu só atravessei o gelo e já vim pra cá Achei duas, galera Eu faço um vídeo específico mostrando pra vocês todas as esmeraldas Assim que eu achar, tá ligado? Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês Curtiu, deixa aqui o like Compartilha com o meu canal E boa segunda-feira a todo mundo